Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Megão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, eu tô aqui em Goiânia, né? O Flamengo vai enfrentar o Goiás aqui hoje, 8 horas da noite. E eu tô aqui fazendo toda a cobertura pra vocês. Cobri ontem a chegada do Megão. A gente vai cobrir hoje lá o jogo, a chegada no estádio. Vamos fazer aquela cobertura que a gente sempre faz aí pra vocês. Mas, lembrar você que não é inscrito no canal, irmão, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Rapaziada, vamos falar sobre o que tá acontecendo no Mengão, mas antes, lembrar você de se cadastrar no Gávea News. O Gávea News é um sistema onde você recebe notícias do Flamengo no seu WhatsApp, sem necessidade de grupo. Tem lá no primeiro comentário fixado do vídeo um link. Receba notícias do Mengão. Clica naquele link ali. Quando você clicar naquele link, você vai preencher os seus dados. E depois que preencher os seus dados, você começa a receber notícias do Mengão no seu WhatsApp e nem precisa usar grupos. Então, vamos falar sobre o que tá acontecendo no Flamengo. E eu começo falando, cara, aqui de Goiânia. Ontem, na noite de ontem pra hoje, houve um pequeno foguetório lá no Hotel do Flamengo. Deixa eu explicar a vocês como é que foi, como é que aconteceu, pra que fique claro. Alguns torcedores, por volta de meia-noite e pouca, uma da manhã, soltaram. Não foi muito fogo, não foi muito aquele estradalhaço, mas tentaram sim incomodar o sono dos nossos jogadores. Isso é uma prática praticamente normal, não em campeonato brasileiro. Eu acho que no campeonato brasileiro eu não vi isso ainda aqui no Brasil. Eu acho que eu não vi acontecer isso. Acho que foi só no jogo contra o Inter, que alguns torcedores do Inter, lá no Sul ainda, fizeram esse tipo de manifestação. Mas foi coisa também bem pequena, nem foi algo assim, ah, muito grande. E ontem também não foi algo muito grande, por exemplo, de ter que se chamar polícia e tal. Os caras foram lá e soltaram alguns fogos na intenção de tentar acordar e prejudicar o sono do nosso elenco. Mas rapidamente foi resolvido. Agora eu queria falar com vocês de uma injustiça. Injustiça que a diretoria do Goiás está fazendo com a torcida do Flamengo. Injustiça. Vou explicar a vocês o que que acontece. O Goiás decidiu dar aí metade do Serra Dourada para a torcida do Flamengo. Um valor de R$ 150,00 no ingresso, a torcida do Flamengo esgotou. Acabou. Não tem mais ingresso para comprar. A torcida comprou todo o ingresso que cabia ela comprar. Daí, alguns conselheiros do Goiás foram em cima do presidente. Reclamar com o presidente que ele não devia ter feito isso. Que ele não devia ter liberado metade do estádio para a torcida do Flamengo. Porque torna aí o Flamengo quase... Com isso, o Flamengo passa a quase jogar em casa. Hoje, espera-se 40 mil pessoas no Serra Dourada. Porque o Goiás vendeu alguns ingressos. Teve sócio, sócio torcedor do Goiás, que fez check-in para poder entrar. Então, espera-se, estima-se cerca de 44 mil pessoas hoje no Serra Dourada. Um jogão de bola. Eu tenho certeza disso. Mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero falar agora é sobre a situação do... A situação do presidente do Goiás. Que fez o quê? Ele dividiu o estádio com a torcida do Flamengo. Se o Flamengo foi lá, comprou o ingresso, beleza. Vai ter uma renda maneira esse jogo. Só que agora, para ele fazer a moral com os berenéritos, com os sócios do Goiás... Sabe o que ele está fazendo? Sabe o que ele decidiu fazer? Impedir que as nossas crianças entrem em campo com jogadores. Ele, até ontem, eu conversei com o pessoal do marketing do Flamengo... E não era confirmada a informação que as crianças rubro-negras entrariam com os jogadores rubro-negros. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Como é que pode um negócio desse? O cara querer se redimir com os sócios do clube dele, tocando numa parte tão frágil... Tão indefesa da nossa torcida. Isso é um absurdo. Isso é uma injustiça. O seu presidente do Goiás, são 9h35. Até agora, o pessoal do Goiás não confirmou. Não confirmou se as crianças rubro-negras vão poder entrar em campo. A gente ainda não sabe se as crianças rubro-negras vão poder entrar em campo. Ontem eu estava conversando com pais de criança que gastou 500 reais só em uniforme do Flamengo, porque tem duas crianças. A outra gastou 230 em uma camisa do Flamengo para a sobrinha poder entrar no campo. E daí o senhor vem, seu presidente. E impede isso de acontecer? O senhor vem, seu presidente. Impede que as crianças, filhos de torcedores rubro-negros, aqui do Goiás, possam entrar em campo? Pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência. Eu espero que a diretoria do Goiás, que o marketing do Goiás, que o presidente do Goiás, coloque a mão na consciência. Coloque a mão na consciência. Nós não somos o culpado se vocês decidiram dividir o estádio no meio. Nós não somos o culpado, as crianças não têm culpa se vocês decidiram rachar no meio o estádio. Então eu faço um apelo aqui, seja justo, porque lá no Rio vocês não tiveram esse tratamento. Vocês foram muito bem tratados lá no Rio de Janeiro. Então, que faça o mesmo com a nossa torcida aqui em Goiânia. Beleza? Por favor. Vamos falar agora sobre a situação do Felipe Luiz. Felipe Luiz deu uma entrevista esta semana e ele revelou o desejo de ser técnico do Flamengo. Ele disse que prometeram a ele uma oportunidade. O Felipe Luiz é muito identificado com o Flamengo. Eu acho, vou falar para vocês uma coisa. O Felipe Luiz é de fato um cara acima da média. Mano, ele é de fato um cara que, pelo amor, ele é acima da média. De todas as médias que eu já vi. Um cara muito centrado, muito concentrado. É um cara que entende muito de futebol. É um cara que, não, na moral, cara, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é, assim, um cara que... Um ponto fora da curva. Em concentração, em profissionalismo. É um cara muito profissional. E ele falou, né? Que quando veio para o Flamengo fizeram essa promessa para ele. E ele tem o desejo de ser técnico do Flamengo. Eu acredito que vai ser como o Juan, assim. Vai ficar no Flamengo até se aposentar. Não é um garoto novo. E daí vai ingressar isso. Fazendo um estágio ali de técnico e tal. Depois ele pode ser que ele assuma um time na categoria de base. Ele já tem um projeto lá na cidade dele e tal. Tem várias coisas envolvendo aí Felipe Luiz e o mundo do futebol fora ali das quatro linhas. Fora do campo de jogo. É um cara muito bom de bola. Vamos falar agora do time do Mengão que viajou aqui para Goiás ontem. Sem o goleiro Diego Alves. Isso mesmo, rapaziada. Diego Alves não está em Goiânia. Não veio para Goiás. O goleiro está passando por uma recuperação. Ele estava com o joelho machucado. Então não vem para Goiânia. Não vai jogar hoje. Quem deve agarrar hoje deve ser o César. O Flamengo ontem divulgou a lista dos relacionados sem o goleiro. E já mandou uma nota explicando que ele não veio para o Goiás por conta disso. Ele teve um entorce no joelho. Está cuidando dessa entorce para que possa estar recuperado no domingo. No jogo contra o Corinthians lá no Maracanã. Falar em Corinthians, cara. O Corinthians ontem perdeu para o CSA, mano. A situação do Corinthians está preta, hein. Eu pensei que o Carilho ia cair ontem, mas não caiu não. Outra coisa que eu vou falar com vocês é sobre a situação do brasileiro, né. Que agora nós estamos só a 10 pontos. 10 não, 7. Nós estamos só a 7 pontos do vice-líder, que é o Palmeiras. Então o Flamengo precisa ganhar hoje. Para poder manter essa diferença aí. Provável time? Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe... Diego Alves não. Diego Alves é tão normal. César, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo de hoje. Vale lembrar que o Gabigol está pendurado. Então se tomar cartão amarelo, não joga o próximo jogo. Ontem eu estive no Serra da Dourada. Tem um gramado muito bom, porém bem batidinho assim. Meio fofo isso. Um campo fofo. E daí é aquele jogo que o jogo é mais preso, o campo é mais pesado, a bola não corre tanto. Mas eu acredito que o Flamengo vai fazer um bom jogo aqui hoje, se Deus quiser. E vai sair daqui hoje vencedor em cima do Goiás. Coloca nos comentários aí tua sugestão de placar. Vamos ver quem acerta o placar. Quero saber de vocês aí de quanto que o Flamengo vai ganhar hoje, tá bom? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like. Valeu! Tamo junto, molecão! É nóis!